Que delícia! Mais um SBT e você tá começando agora ao vivo, meio dia e 14, direto de São José do Rio Preto. Que gostoso que você tá aí do outro lado, junto comigo, todos os dias. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pelos seus recadinhos no Facebook, no Instagram também, ó. Um beijo pra todos vocês, tá? Gente, hoje é... Tcharam! Quinta-feira, hoje é dia da caneca. Oba! Você quer ganhar uma caneca como essa daqui? Olha que graça, gente. Com a sua caricatura, não é com a minha não, é com a sua. Da sua família, da sua filha, do seu filho, do maridão, de quem você quiser. Olha que legal, é só você ficar ligado no programa o tempo todo, tá? O tempo todo vão aparecer três palavras mágicas. Uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro bloco. Você anota as três palavras, elas vão formar uma frase. Aí você manda pra gente no terceiro bloco, nesse telefone aqui, que é o nosso WhatsApp, tá? A primeira pessoa que mandar o nome completo, a cidade que mora e a frase correta vai ganhar a caneca, ok? Presentão do SBT e você, combinado? Então, bora lá, tá valendo a partir de agora. E o programa tá demais, como sempre. Veja. Você gosta de samambaias? Sabe quais são os tipos que existem e como cuidar delas em casa? Hoje, no SBT e você, vamos mostrar essa planta incrível. Além disso, os secadores de cabelo. Qual a potência usar? Qual comprar? E será que estraga os fios? Agora, junto comigo. Não é verdade? Será que estraga os nossos fios? A gente vai ver tudo isso hoje aqui. Mas antes, ó, quem tem filho sabe, né? A meninada tá sempre correndo de um lado pro outro. A gente adora, né? Subindo em árvore, andando de bicicleta, jogando bola, brincando na piscina. Mas tem sempre um barulhinho que faz eles pararem, mesmo que seja um pouquinho. Ó, bater com a colher na jarra do Novo Tang geladinho. Ai, que delícia, né? O Novo Tang, gente, é perfeito pro lanche das crianças, porque além de ser muito gostoso, ainda é baixo em açúcar. Sem falar que tem muita variedade. O que eles gostam aí? Gostam de morango? Então tem. Se eles gostam de abacaxi, também tem. Laranja, tem também. Pensou em outro sabor? Vai ter, porque são mais de 20 sabores diferentes. Então você já sabe, né? É só passar no mercado mais pertinho de você e escolher o seu Novo Tang favorito e fazer o lanche e também a alegria das crianças. E a sua também, né? Por que não? Então quem é que adora aí o Novo Tang? Ele é novo mesmo. Mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Aproveite e experimente, tá bom? Agora vem cá comigo, ó. Deixa eu te mostrar esses secadores que a gente separou aqui. Quando a gente vai comprar um secador novo, o secador tá fazendo barulho, o secador não tá esquentando mais, seja por que for. São tantas as opções que a gente tem nas lojas, né? A gente vai saber qual deles é o melhor pra gente usar todos os dias. E secador de cabelo serve pra quê, gente? Gente, se você falar, Mira, tá louca? Secador de cabelo serve só pra secar o cabelo. Você errou, viu? Ele tem outras utilidades também dentro da nossa casa, viu? A gente vai te mostrar aí que o secador de cabelo ajuda a gente nas tarefas do dia a dia também. Veja. Oi, Mira, tudo bem? Então, eu vou dar dicas pra vocês hoje de como poder utilizar o secador de cabelo, não só pra secar o cabelo, mas ele também tem outras funções. A primeira dica será como tirar pingos de vela que caem no móvel, numa mesa, até mesmo naquele pires que a gente coloca, né, pra queimar a vela e depois ficar lá raspando. Não precisa mais, o secador faz isso pra gente. Mira, então, pra tirar o rótulo do vidro ou do copo, é a mesma técnica, você vai usar o secador na velocidade máxima, no ar bem quente e deixar por alguns minutos próximo até amolecer a cola. Quando amoleceu a cola, a gente já vai tirar o rótulo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijão. Emília, querida, um beijo pra você, sempre salvando as nossas vidas. Gente, vocês viram esse negócio do copo aí? E quando o copo é fininho, né, que a gente tem que deixar de molho, eu deixo na água lá de molho, depois vai, esfrega, não sai tudo, esfrega de novo. É um trabalhão. O secador serve pra isso também. Ah, arzinho quente, né, gente? Vou conversar com a minha convidada agora, a doutora Josiane Cossenza. Josiane Cossenza, ela é dermatologista, pra saber um pouquinho mais desse aparelho que a gente usa tanto, né, doutora? Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Valeu. Você sabia essa ideia do copo? Com o esclarecimento público. Você sabia essa ideia do copo? Eu não. Ai, meu Deus, legal, né? Da vela eu já tinha visto alguma coisa, mas desse... É, da vela também. A gente sempre deixa de molho, né? E também não sabia. Ruizinho de tirar, né? A vela é legal também, gente. Facilita bastante. A vela também é difícil, né? A hora que você vai tirar ali. A dona Emília com as ideias boas dela, como sempre, né? Doutora, agora e pra gente, pro nosso uso agora? Pro uso ideal do secador, né? Que são secar os cabelos. E causa algum mal pro nosso fio, pro nosso couro cabeludo? Tem alguma maneira que a gente possa fazer pra minimizar esses efeitos? Ou não? Se usar direitinho, tudo bem. Sim, Miriam. O nosso fio de cabelo, né? Ele tem algumas camadas, né? Ele tem a cutícula, o córtex e a medula. E o dano, a gente fala que são os danos, né? Aqui, nossos fios são expostos. E um dos danos é o dano térmico do secador de cabelo. E hoje é difícil você dizer pra não usar secador de cabelo, né? Então, o que a gente tem de proposta é esclarecer ao público pra que a gente minimize, né? Pra gente diminuir esses danos com os tratamentos associados à escovação, o modo de escovar. Porque o calor, ele vai degradar essas cutículas, né? Ele vai deixar esse cabelo mais quebradiço, mais ressecado. Então, existe, sim, realmente esse dano térmico. Mas é difícil falar pra você, né? Pras pessoas. Ah, não faz nada. Não tem como. Porque hoje todo mundo quer estar com o cabelo bonito, né? Quer uma aparência melhor. Hoje o cabelo é algo que melhora a autoestima, né? Então, é difícil você falar pra não fazer. Então, a gente orienta, né? Não fazer todos os dias, ter uma frequência e acompanhar com o seu dermatologista, né? Avaliar esse couro cabeludo, esse fio, pra gente poder minimizar, atenuar esses danos que podem ser ocasionados pelo calor, né? Pelo dano térmico do secador. Sim. Você falou mais, assim, até de danos estéticos, né? O fio quebradiço, ressecamento, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Muito pior ainda do secador. Tem outros aparelhos que são muito mais quentes, né? Tem aquele que suga o cabelo, tem a chapinha, tem o babyliss, né? Todos eles são térmicos, né? E esquentam muito, vão a altíssimas temperaturas, né? Eu já vi pessoas perderem o cabelo, quebrar o cabelo mesmo nesses casos, mas aí é porque o cabelo realmente já tá danificado. Doutora, agora, existe algum dano também físico que possa acontecer? Pode trazer alguma doença, alguma alergia, alguma... No couro, talvez, ou só se queimar? Então, assim, normalmente, o que pode acontecer, né? O próprio calor, tem muita gente que dorme com o cabelo molhado, né? Verdade. Então, aí, assim, por isso que é interessante a gente avaliar também o couro cabeludo, para ver se ele é um couro cabeludo mais oleoso, se ele é um couro cabeludo que tem alguma descamação. Então, o excesso, sim, do calor, ele pode promover, proporcionar as dermatites, né? A ceborréia, as alergias pelo dano térmico. Então, existe, sim, a agressão também física no couro cabeludo. Por isso que é importante, né? A gente sempre tem que ressaltar isso, o acompanhamento com o dermatologista, com o especialista, né? Para ver certinho, né? Essa associação de um trabalho do dermatologista também com o cabeleireiro. Eu acho que o cabeleireiro, porque as mulheres vão muito no cabeleireiro, nos salões, né? Então, é importante essa conexão do dermatologista com o cabeleireiro, né? Muitas vezes, o cabeleireiro que, às vezes, vê algo no couro cabeludo e orienta, né? O seu cliente aí no dermatologista. Então, é muito interessante, muito importante que tenha essa conexão também. Perfeito. E o secador, ele também tem o ar frio, né, doutora? Sim. Mas o ar frio, ele não modela, né? O que modela é o ar quente. Depois, a gente vai tirar essa dúvida também. Mas esse ar frio, ele não teria nenhum problema. O problema é o aquecimento. O aquecimento é o que tem maior problema. Por isso que a gente sempre orienta a tirar esse excesso de água, né? Porque, assim, isso, por quê? Porque o calor associado à água, ele aumenta o dano da fibra capilar. Então, é muito interessante tirar esse excesso de água. Então, às vezes, usar um secador, né? Com aquele jato mais frio para tirar esse excesso. Ou morninho, talvez. Isso, ou morninho. Deixar o secador mais distante da fibra, né? A gente fala. Não puxar tanto esse fio. Usar as cerdas mais arredondadas. Também é uma coisa que ajuda a não degradar tanto esse fio, né? E espaçar um pouco mais, assim, essas escovações, né? Hoje, a gente já tem dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia que uma mulher, ela faz, em média, no ano, 3.600 escovações. Porque, assim, uma escova, são várias escovações, né? Então, tem noção. É muita coisa. Cada mecha que você pega é muito até ficar... Até ficar liso, né? Então, a gente tem esse dado hoje. Então, é muita coisa. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Não é não fazer, mas ter esses cuidados, né? Eu tenho esse monte de cabelo aqui. Você imagina quantas escovações. Ó, pode dobrar isso daí. Pode dobrar para 6 mil escovações por ano. É, tem que tomar cuidado. Agora, depois a gente vai ver como escolher o secador certinho. Como escolher a escova corretamente. Se existe maneira certa de fazer com aquele biquinho, sem o biquinho e tudo mais. E se os protetores térmicos para o cabelo também são importantes. A gente vai ver tudo isso ainda hoje. E também sobre as samambaias, tá, gente? É, a gente vai saber como cuidar das samambaias dentro da nossa casa. Quais são os lugares corretos aí da samambaia. Combinado? Então, agora... O que eu tenho agora? Saúde Cap? Produção? Intervalo? Então, vamos para o intervalo. A gente já volta, tá? Até já. Opa, já voltei. E agora vamos conferir os prêmios do Saúde Cap? Gente, você que mora aqui em São José do Rio Preto ou toda a região, dá uma olhada porque os prêmios estão demais, ó. No primeiro tem 10 mil, no segundo mais 10 mil reais, no terceiro prêmio mais 10 mil e no quarto prêmio 200 mil reais. E os prêmios estão demais, né? E você ainda tem os giros da sorte para concorrer a 10 prêmios de mil reais. O sorteio acontece dia 5 de maio, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O valor do certificado é de 10 reais. Então, baratinho, né? Corre lá, compra o seu e concorra a tudo isso que eu te falei, ok? Aproveita. Agora vamos bater um papo com a Flaviana Guariente. Ela sabe tudo de secador, essa mulher. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, a doutora já falou que a gente tem que, já que a gente não vai parar de usar, né? O nosso amigo, a gente pelo menos tem que saber usar, né? Exatamente. Para não danificar o cabelo. Eu tenho uma mania terrível, Flaviana, que é usar o secador sem o biquinho quando eu faço em mim mesma escova, porque eu não tenho coordenação motora de virar o biquinho para o lugar certo. Tem algum problema? Na realidade, o bico serve para direcionar o fluxo de ar. Então, se você vai fazer uma escovação, é ideal que você utilize, porque ele vai acelerar o processo da escovação. Agora, se for só secar, pode secar sem o biquinho. Eu uso o biquinho até para secar. Ah, é? Ele direciona, você direciona na mexa certinho. Então, é só isso mesmo. Tudo bem. E agora, quando eu vou comprar um secador, como que eu escolho, né? Porque tem, ó, esse daqui, 2.400, esse aqui, 2.100. É um mais forte do que o outro. Como que eu sei qual que é o legal para eu ter na minha casa? Hoje, na Lojas Livre, a gente tem vários, diversos tipos de secadores, desde os compactos que a gente pode levar para a viagem, ele é mais fraquinho. Uso doméstico. Esse aqui é o compacto? Isso. Esse aqui, ele é dobrável. Ok, mostra aqui. Ele dobra. Então, ele é muito prático de levar na mala, na bolsa, vai passar um final de semana. Só que ele é mais fraquinho. A potência dele é mais fraquinho. É pelo tamanho. É mais para dar aquela secada rápida e básica. Exatamente, para um cabelo mais curto, apenas para secar. Certo. Que legal. Aí, nós temos o de uso doméstico. Esse aqui é o Black da Taif. Ele tem 1.700 watts de potência. Esse aqui, ele tem 1.200 watts. Tá. Esse tem 1.700 watts, então ele atende à necessidade de escovação. Então, 1.700 já é um número bom para quem quer ter um secador em casa. Isso. É indicado para o doméstico. Uso para fazer uma escova em casa, secar o cabelo, aquele secador básico para ter em casa. Exatamente. Esse aqui. 1.700. Gravou, né? Tá bom. Aí, nós temos os queridinhos, que são os profissionais. São de alta potência, alta performance. Tem várias tecnologias. Os íons, a turmalina, a cerâmica. Essas tecnologias, ela faz o cabelo ficar com mais brilho, traz mais agilidade. Então, a mulher que deseja secar o cabelo com mais rapidez, o cabelo com mais brilho, sem aqueles frizz. Os frizzinho? Não sei o que é frizz. É legal. Esses secadores de uso profissional. Profissional. Posso ter um profissional na minha casa também. Não vou me queimar, não vou queimar meu cabelo ou corro algum risco. Desde que você use o protetor térmico. Que a gente vai falar daqui a pouco. Você já falou, exatamente. Nós temos que usar o protetor térmico pra manter a saúde dos fios. E também, distante, escovações distantes uma da outra. Não adianta lavar o cabelo todos os dias e escovar o cabelo todos os dias, que vai danificar o teu, sim. Eu tinha um secador que uma vez eu passei no meu cabelo e ele queimou realmente o cabelo. Queimou. Queimou, tô roups. E aí eu percebi que ele tava completamente desregulado. E eu levei pra arrumar, pra assistência. Quando que eu começo a perceber em casa que o secador já não tá legal? É barulho, é a... Ele começa a dar alguns estalos. Ou esquenta muito, ou esquenta pouco. Ele pode começar a dar alguns estalos. Ele não esquenta tanto como... Ele não tá funcionando mais como quando você comprou. Entendi. Então é legal levar na assistência técnica ou adquirir um novo, que é sempre bom. Que a gente sempre gosta, né? Gente, não tem jeito. E olha, agora, junto com o secador, o que a gente também tem que prestar bastante atenção são as escovas, né? A gente vai mostrar depois, é uma escova bem legal. E você em casa que, ó, tá querendo fazer a escova no seu cabelo, mas acha que é um bicho de sete cabeças, né? Não consegue de jeito nenhum? O Alex Santana vai dar uma super dica pra gente agora. Vamos ver? Bom dia, Mira! Bom dia pra você que tá acompanhando o SBT e você aí, ó. A dica de hoje, gente, é bem legal. Sabe o que que é? Sabe aquela escova quando você quer fazer aquele cabelo e você não tem tempo de vir até a gente, até vir até o salão? Então, a dica de hoje é isso. Eu tô ensinando a Vitória aqui, a Vitória, como ela faz com esse cabelo dela. Vi, então um dos grandes segredos é você escolher primeiramente qual tipo de escova você vai trabalhar, entendeu? Então você vai escolher, você vai optar ou por essa escova aqui, ó, que é uma escova de cerdas mistas com cerdas naturais, tá? Que tem essas reservações. Ou você pode escolher uma escova assim, que é completamente sintética e com esse de aço. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado o seguinte, todas as escovas assim de aço ela tende a segurar mais a umidade, então se você não tiver muita habilidade, você pode correr o risco de queimar o seu cabelo. Não é o que a gente quer que você faça. Então, adequando você primeiramente ao tipo de escova que você vai querer fazer, você quer primeiramente armar a sua raiz. Então o que você vai fazer? Você vai envolver o cabelo com a mão mesmo, tá vendo? E aí você vai esticar. Tem que manter essa raiz sempre bem flexionada, tá bom? Então você vem aqui, coloca o cabelo na escova, como se você estivesse enrolando um bob, até a raiz ficar completamente esticada. Aí você vem com o secador. Vamos lá? Vamos tentar fazer aí? Aí você pode optar, Vitória, por pegar um tic-tac, um grampo mesmo, tá vendo? E prender esse cabelo aqui dentro. Você vai dividindo o cabelo por seções. Pega essa mecha, envolve no cabelo e seca a raiz. Tudo que você quer é moldar essa raiz e as pontas você vai guardar ela quentinha ainda. Sempre enrolando no dedinho, deixando ela quentinha. Beleza? Então vamos fazer a parte de trás agora. Bom, mira, então fizemos todas as sessões aqui. Vocês podem acompanhar que a gente fez, escovou a frente, sempre procurando alisar a raiz, levantar a raiz. Aqui atrás você foi dividindo as sessões também. Prendemos com esses tic-tacs mesmo, tá? Você em casa pode prender com o grampo, com o que você quiser. Uma dica para o cabelo ficar com brilho, ficar legal, um viço bonito, Vitória, é você sempre jogar um pouquinho de jato frio, tá? Coloca o secador aqui na opção frio e deixa terminar de esfriar. Se você tiver tempo, deixa esfriar naturalmente. Se você não tiver o tempo, acelere esse processo com o jato mesmo. Ai, que linda, né, Alex? Obrigada, viu, Vitória? Obrigada, linda como sempre. Tem coisa mais gostosa, né? Quando a gente vai fazer uma escovona, ficar passando a mão no cabelo. Já volto aqui para você falar de economia comigo e também para falar das escovas e dos produtos. Combinado? Combinado. Vamos perguntar para a doutora aqui agora. Dependendo do tipo de cabelo, doutora, eu preciso ter um cuidado a mais ou a menos? Quem tem o cabelo muito fino ou o cabelo muito grosso muda? É porque o cabelo... É mais resistente? O cabelo mais fino, ele vai ser menos resistente. Ele vai ser mais fácil de quebrar, mais fácil de degradar. Por isso que é interessante a gente analisar esse fio e esse couro cabeludo. Hoje a gente já dispõe de aparelhos, né, que é o Trico Scan, que a gente consegue fazer o escaneamento desse couro cabeludo, ver como está esse fio, ou com pontas duplas, ou se ele está mais fino. Então, cuidado com o fio mais fino, tem que ser maior sim, porque a degradação vai ser maior, porque ele já está mais propenso a receber mais agressões, porque ele não tem tanta proteção. Porque todo mundo me pergunta, fala, nossa, Miriam, não sei como o seu cabelo aguenta, né, porque é muita escova, é todo dia, né, tendo que fazer no ar e tudo mais, mas o meu cabelo é muito grosso. Então, eu costumo até brincar, falo, não, graças a Deus que a minha escova dura, porque o meu cabelo é grosso, então eu não preciso fazer isso. Todos os dias ela vai fazer a escova. Então, quem tem um cabelo mais fino, realmente sofre um pouquinho mais, é por isso. E a gente tem que ter esse cuidado também, que o nosso cabelo envelhece. Então, todo mundo, né, o cabelo que você tinha há 15, 20 anos, não é o mesmo de hoje. Então, vai tendo um monte de alterações também no próprio envelhecimento, né, desse fio e do couro cabeludo. Então, o folículo, ele fica mais fino, o fio, ele afina. A fase do cabelo, de cair mais, ela fica numa porcentagem maior no seu couro cabeludo. Você perde tanto aqueles fios que fazem o desenvolvimento maior, né, que é diferente das crianças ou os mais jovens. Então, com o envelhecimento, também vai acontecendo um monte de mudanças que você tem que ter outros cuidados. E aí, vai degradar, né, fisiologicamente do envelhecimento. Então, cada caso é um caso. A gente tem que analisar cada caso, né, cada couro cabeludo, cada fio, VPH de produtos que vão ser utilizados, né, essa hidratação. Então, tem todo um protocolo de tratamento específico. Saúde do fio. Isso, para cada tipo de cabelo, que é interessante, por isso, né, consultar o seu dermatologista. Legal. E você falou de criança agora. Mães que secam o cabelo das crianças com o secador, né, porque, às vezes, não querem que vá dormir com o cabelo molhado, ou, sei lá, quer fazer um penteadinho, alguma coisa, e seca com o secador. Tem algum problema as crianças serem expostas? Então, a criança, até um ano de idade, às vezes, algumas mães ficam muito preocupadas com isso, né, o desenvolvimento do folículo, né, das fases do ciclo do cabelo, ele está parado até o primeiro ano de vida. Por isso que, às vezes, o cabelo cai muito, o cabelo não cresce. É muito diferente o couro cabeludo de uma criança. E, também, é a partir daí que começa o desenvolvimento. Então, é complicado você usar danos, né, já tão cedo, tão precoce, num couro cabeludo, né, infantil. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, porque pode causar irritação, uma dermatite, né, que é a inflamação, né, de um termo genérico, assim, vamos dizer, as dermatites, de modo geral, uma descamação, uma ceborréia. Então, tem que tomar cuidado, sim, com o couro cabeludo infantil, mais do que com o adulto. Melhor, às vezes, se for usar, usar o frio, usar o morninho de longe, sei lá, né. Isso, tirar o excesso mais de longe, alguma coisa assim, que às vezes a criança está tarde, né, porque vai dormir com o cabelinho molhado, às vezes dá um resfriado, alguma coisa assim. Então, mas tomar bastante cuidado. Muito bem. Doutora, já ouvi também que pode passar secador, por exemplo, para quem tem micose na unha do pé, para secar o pé direito, para deixar o pé bem sequinho. Isso. Isso é verdade? Pode ser usado? Sim, popularmente, né, a gente chama de frieira, né. Isso. Que é o intertrigo, que a gente diz. Então, é uma proliferação de fungos, né, e isso é ocasionado realmente pela umidade, né, e ficar com o sapato muito fechado, ou às vezes não enxugar direito, jogador ou atletas, né. Então, realmente, você auxiliar, né, esse secar entre os dedos com a toalha, o secador, isso é verdade, sim, ele ajuda a diminuir a proliferação de fungos. Sim, porque vai secar, né. Olha só que legal, né, gente, mais uma utilidade do nosso querido secador, né, pública, exatamente. Doutora, você tem plantinha na sua casa? Eu tenho. Tem? Tem samambaia, assim, bonita? Samambaia eu não tenho, quero aprender, cuidar, porque hoje você vai ficar com vontade de ter uma, viu. Vou conversar com a Laura Damascena, arquiteta e paisagista, e olha cada samambaia linda que ela trouxe aqui para SBT e você. Tudo bom, meu amor? Sim, tudo bem e você? Tudo ótimo também, seja bem-vinda, viu. Obrigada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e poder compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento e experiência com todo mundo. Isso mesmo, porque, olha, eu amo samambaia, mas vou te falar que a minha samambaia, lá na chácara a samambaia vai que vai, uma coisa doida. Parece que você não precisa fazer nada, a samambaia tá linda, tá desse jeito aqui. Agora, aqui em Rio Preto, a minha samambaia começa a aparecer uns, como é que é, um galho, posso falar, um galho, uma folhagem, queimada, como se eu tivesse deixado ela no sol. Esse é um dos principais problemas da samambaia? O que eu tenho que fazer, Laura? É, na verdade, assim, a samambaia, geralmente, ela começa a ficar com pontinhos meio pretos, secando as folhas, pode ser por dois motivos, né, pode ser por exposição ao ar condicionado, por exemplo, um ambiente interno, mas que tenha bastante ventilação ou ar condicionado, ela começa a queimar. E também no sol, porque a samambaia, qualquer espécie, né, ela prefere um ambiente que tenha bastante iluminação indireta, né, então ela vai, vai bem, assim, em varandas, né, em áreas mais ventiladas, mas que também não tem aquela corrente de ar direta. Muito forte. Né, que isso resseca, tira a umidade da planta. Entendi. E aí ela começa a queimar, começa a dar fungos e as bactérias, e aí ela começa a morrer. A morrer. E o que que eu tenho que fazer com essas partes queimadas? A gente corta, a gente faz o quê? Porque eu vou cortando, mas daqui a pouco eu vou despelar, despelar a inteira, sei lá, eu vou ficar cotadinha, só um pauzinho. É, o correto é tirar, né, essa, eliminar essas folhas que já foram prejudicadas. E o correto é a cada mês fazer adubação, né, pra poder manter as raízes mais fortes e colocar o preventivo que a gente acha em qualquer loja de paisagismo, né, pra poder fazer essa prevenção. Porque fungo, bactéria, vem do ar e pode espalhar independente do ambiente que ela tiver. Entendi. Eu falei despenar não, né, gente? Desfolhar, né? Vamos combinar que samambaia não tem pena, né? Ô Flávia, aí me diz uma coisa, você falou que ela não gosta muito de vento, mas ela gosta de lugares arejados. É legal, porque eu sempre vejo samambaia, desculpa, Laura, em cima, né, assim, nos lugares penduradinhas, né, tal. Ela gosta de ficar em lugares altos? Ela gosta de ficar, assim, num lugar que ela não tenha contato com nada? Ela consiga espalhar as suas folhas? É, que assim, por a samambaia gostar de ambientes mais arejados, mais ventilados, então ela se torna propício, né, a um local assim. Não que ela só vá em locais pendurados, mas a gente usa mais, por exemplo, essa daqui, ó, que é a Paulistinha, essa aqui é a samambaia de metro, ela fica mais pendente, né, ela cresce bastante. Que essa aqui, ó, é, ela vai até lá embaixo, né, olha que linda. Diferente da americana, que é aquela outra ali, né, que ela só se torna um pouco mais volumosa, a gente usa bastante ela em painel verde. Ai, linda, né? Fica maravilhosa. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar mais com ela, né, e a samambaia de metro, que é aquela que dá uma, um volume verticalmente, né, que ela... Ela faz uma cachoeira, né? Isso, ela pode chegar até uns dois metros de altura. Olha só, aquela ali, ela vai crescendo, 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 a gente tem que podar ela, ou ela vai ficando sempre de um tamanho, como ela tá aí, ela já tá, vai, vamos dizer, já cresceu o que tinha que crescer, já é uma samambaia adulta? É, de tempo em tempo, geralmente a cada um ano, a gente, o certo é tirar desses vasos que estão aqui plantados, né, e replantar pra um vaso maior. E aí a gente faz aquela poda de limpeza, que é tirar os galhos secos, dar uma limpada pra não ficar muito também abafada, né, pra arejar mais a raiz, pra ela poder desenvolver melhor. Tá? E agora de altura, aquela ali, ela não cresce mais, ela só vai encher horizontalmente, né, ela fica mais cheia, mais volumosa. Não é uma planta que eu preciso podar? Isso, é mais a poda de limpeza, que você mesmo pode fazer. Pode tirar as folhas secas, as folhas mais queimadas, e tirar um pouco pra não ficar tão cheio, assim, pra ter mais ventilação na raiz. Muito bem. Então daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, porque eu vou mostrar pra vocês, ó, a samambaia bebê. Olha, gente, samambaia bebê, que cuti-cuti. Ó, linda, né? Essa é a mini samambaia. Um bebezinho, essa é a mini? Ó, aí a gente vai falar dela já já e eu volto, tá bom? Que eu tenho um recadinho pra você, é, a gente vai falar de uma loja super tradicional aqui na nossa região. Ó, é a Casa das Linhas, desde 1946. É isso mesmo, gente, uma loja super tradicional, que está com promoções nesse mês aqui, pro Dia das Mães. Veja só. A Casa das Linhas, pro Dia das Mães, aqui tá assim, ó, de opções pra você presentear. Agora, dá uma olhada, tem toalhas de vários tamanhos, várias cores e modelos pra você, artigos pra cozinha, tem caminhos de mesa, tem kits pra você presentear a sua mãe, ela vai adorar. Tem também tapetes em crochê lindos, um mais legal que o outro. E tem também artigos pra Rússia 2018, pra você fazer aquela festa, pra fazer decoração no seu escritório, na sua casa, na sua loja, onde você quiser. Agora, festa junina, a gente tá um passo das festas juninas e aqui você vai encontrar todos os artigos. Tem vestidinhos, tem camisas, tem chapéus, tem artigos pra decoração, absolutamente tudo pra festa junina também você encontra na Casa das Linhas. Agora, quer tecido? Você vai encontrar, olha, tem juta natural, tem também, ó, chitão pra você fazer arte aí na sua casa e no seu dia a dia, certo? Vem aqui, Calçadão da Marechal Deodoro, no centro de Aracatuba e também lá na Saudades, no centro de Ibirigui. Aproveita, passa aqui, Casa das Linhas, muitas opções pra você. É isso aí, Mário. E você aí de casa, viu só como é bom comprar na Casa das Linhas? É a tradicional loja de armarinhos de Aracatuba e também toda a nossa região, né? Então vai lá pra comprar o presente da mamãe no Calçadão Marechal Deodoro, no 125, bem no centro de Aracatuba. E tem também em Ibirigui, na rua Saudades, 589, no centro da cidade. Corre lá e confira tudo isso, ok? Vou pro rápido intervalo e volto já já pra falar mais dos nossos cabelinhos e também da Samambaia. Tô de volta. E agora, pra você que mora em Aracatuba, presidente prudente região, vamos aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana. Gente, olha lá. Primeiro prêmio 10 mil, segundo tem mais 10 mil, no terceiro mais 10 mil reais. E no quarto prêmio, você não acredita, 200 mil pra você. Os prêmios tão demais, não tão? Ainda você tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. Então é o seguinte, você acompanha o sorteio que acontece dia 5 de maio, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E eu te lembro que é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então você vai comprar o seu certificado de contribuição no valor de 10 reais e ainda vai ajudar muitas pessoas, ok? Então corre lá e compra o seu ainda hoje, combinado? Deixa eu falar com a Flaviana mais um pouquinho agora sobre as escovas de cabelo. Gente, mas também é uma luta, né? Quanta escova que tem no mercado, é difícil da gente escolher, né? É difícil. E complicado, né? Às vezes a gente não entende, tem tanto modelo diferente. Exatamente. Por isso você precisa sempre de uma assessoria quando você vai comprar alguma coisa, viu? Porque pergunte pra quem entende que é o melhor que tem, né? É o melhor que tem. E aí, o que você me diz? Qual é a melhor? Qual é a mais fácil? Existe uma pra cada tipo de cabelo? Sim. Na realidade não tem uma melhor, tem cada escova pra uma finalidade. Tá. Por exemplo, você quer escovar, quer alisar o cabelo, cabelo mais ondulado, você quer alisar. Qual que é? A mais indicada seriam as de cerdas mistas. Essas aqui. Isso. Cerda mista, o que que é? É a cerda de nylon com a cerda natural, que é a cerda de javali essa. Nossa! Isso. Porque a cerda de nylon, ela vai desembarassar o fio. E a cerda natural, a de javali no caso, ela vai tracionar, ela vai segurar mais bem. Segurar. E o que vai dar mais brilho no cabelo e vai alisar. Então essa é pra alisar. Exatamente. E os tamanhos? É indicado. Essa aqui é pra um cabelo longo. Então vai facilitar. Porque é difícil, né? A gente pegar uma escova fininha pra um cabelo longo. Não dá. Não dá. Não dá. Essa é pra um cabelo mais curto ou franjas. Essa também tem a cerdinha diferente? Também. Também. Essa é da mesma. Então quem tem um cabelo médio, curto, um cabelo longo, é essa daqui. Um cabelo curto, essa é o cabelo médio. Tem vários tamanhos. Essas são quatro tamanhos diferentes. Então pra cabelo curtinho, tem a mais fininha, médio e assim vai. E aí qual que é a diferença dessas daqui pra essas aqui? Isso. Essa daqui, ela é pra finalizar. O Alex tava mostrando no VT, ela vai dar mais brilho. Ela mantém mais a temperatura e ela é mais rápida. Porque o ar vaza, né? Ela é vazadinha. Então o ar vai de um lado pro outro. Ela é pra finalizar o cabelo. Ou se o cabelo já é liso, você quer dar um pouco mais de volume. Aí você vai usar essa daqui. Muito bem. E a menorzinha? O cabelo curto é a mesma coisa. Mesma coisa. São as mesmas escovas, ó. Então você já sabe, gente. Então agora não vai errar mais, né, gente? Na hora de comprar a escova, já sabe o que fazer. Agora o protetor térmico, eu preciso até perguntar pra doutora ali. Doutora, o protetor é interessante? A gente sempre fazer uso antes de passar o secador nos cabelos? Sim. Ele é interessante porque ele vai diminuir o dano térmico. Assim como você também usar um protetor de fios pra exposição à praia, à piscina, né? Porque o calor junto com a água e junto com a radiação ultravioleta também vai agredir. Então da mesma forma, o protetor térmico no fio também é importante pra proteger principalmente a barreira lipídica, né? Que é de gorduras que a gente tem na camada mais externa do fio. Então é interessante usar, sim. Qualquer tipo de cabelo? Qualquer tipo de cabelo. Toma cuidado com o cabelo mais oleoso, né? Porque o cabelo mais oleoso, você tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso, né? De hidratação, de produtos, né? Muito cremosos. Porque aí você pode começar a ter problema de couro cabeludo. Normalmente o couro cabeludo que ele é mais oleoso, às vezes ele tem as pontas mais secas. Então por isso que a gente também tem que avaliar caso a caso. Mas tomar cuidado com o cabelo oleoso e excesso, né? De reparador de pontas que são oleosos, protetor térmico que são mais oleoso. Então tomar esse cuidado com o tipo de cabelo mais oleoso. Muito bem. E quais são os que a gente tem no mercado? Por isso que tem tanta variedade. Justamente porque tem vários tipos de cabelo. Brasil, né? Uma miscigenação enorme. Tem gente que tem os três tipos de cabelo num cabelo só. Aqui não é verdade? É verdade. Estão rindo aqui, mas é verdade. Oleoso aqui na raiz e aqui fica seco e a pôr, né? Tudo num só. Pro cabelo mais oleoso é mais indicado um termoativado em fluido. Que ele é mais levinho, ele não é tão grosso, tão espesso, né? Ó, é uma aguinha, tá vendo? Fluido mesmo. Fluido da água flora. E esse aqui eu passo com o cabelo molhado? Isso, cabelo úmido, quase seco já. Dá aquela secadinha com a toalha que a doutora falou. Aplica o protetor e depois vem com o secador. Muito bem. Que eles, o protetor, além de proteger do calor, ele também, tem alguns que tem benefícios. Tem argã, que é pra hidratação. Tem os que são low pool, que é free, né? Sem sulfato, sem petrolato, que vai causar menos danos ao fio. Olha esse aqui, amido de milho capilar. Isso tá super tendência. Esse pessoal quer cabelo. Agora a tendência é liso. Sem química, nadinha. Ah, que legal. Não tem silicone, não tem petrolato. Então ele é bem leve mesmo. Também é um protetor. Também é protetor térmico. E ele vai deixar mais lisinho. Caramba, olha só que legal, gente. Chama meio liso, tá? Pronto. Tô fazendo propaganda não, viu, gente? Que eu gosto mesmo dessas coisas. Esse aqui, vamos ver. Anti-umidade, anti-freezer, freito liso. Nossa, com queratina. Por que que é legal? Todo mundo fala tanto da queratina quando a gente fala em calor, hein? Depende do cabelo também. Tem cabelo que não se adapta muito bem à queratina. A queratina, ela vai reestruturar o fio. Me corrija se eu tiver enganado. Mas ela vai deixar o fio mais encorpado. Então, pra um cabelo mais fininho, mais danificado. Certo, doutora? É isso, doutora. A queratina é a que compõe a fibra capilar. Tá. Então, quando você tem agressão, né, os aminoácidos, né, o conjunto de aminoácidos formam a proteína. A queratina é uma proteína. Então, ela é degradada com o calor, né, e com os danos externos que a gente é exposto. Então, realmente, a queratina é importante pro fio. Então, se você tem uma agressão, né... O excesso dela pode... O excesso. O meu cabelo tem muita queratina. Você coloca a queratina e fica duro. É, por isso que cada caso é um caso, né? E quem sabe disso, tem que fazer um... Fazer uma análise mesmo, pela espessura do fio, né, e você vê, igual tem... E excesso de queratina você tem na pele também, então dá pra você ver pelo tipo... Porque a queratina é a camada mais... É como se fosse... Pensa num calhinho, se você fosse formar na mão. No cabelo, o cabelo é mais espesso. Então, cada caso é um caso. Você tem que ser avaliado e indicado o produto certo, né? Exatamente. Se você usar queratina aí, ficou duro, porque você também já tem muita queratina no cabelo. O cabelo é mais grosso, igual o nosso. A gente tem bastante queratina. Então é legal usar mais depantenol, que é mais hidratante, não um reconstrutor. Os vaporizadores de ozônio. De calojas níveis, gente. Tem tanta coisa, né, gente? Tem muita coisa. E quando a gente quiser economizar na hora de fazer uma escova, dona Fabiana... Isso, secador, como ferro de passar roupa, todo mundo morre de medo que come uma energia lascada, né? Tem um lançamento da Taif, que é o Taif Eco. Esse secador, ele é de alta performance, ele tem 2.100 watts de potência. Porém, ele economiza até 40% de energia. Isso você vai ver na conta de energia. Olha que legal. Que beleza. Então, você já pode procurar isso também. E, gente, quero fazer uma lembrança aqui também, que na hora que você for usar o secador, pra tomar muito cuidado com a pia molhada. Você pode ver na internet, vários acidentes acontecem. Mulheres que fazem escova em casa e na hora, tá lá no banheiro, coloca o secador na pia, cai água em cima do secador, ou o secador tá no molhado, é choque, é estouro, é tudo mais. Então, por favor, se for fazer escova, um lugar seco, sempre um lugar arrumadinho. Arruma, põe uma toalha em cima, não é isso, Fabiana? Tem que tomar muito cuidado, principalmente também com essa parte aqui que suga, né? O ar também, pra deixar ela sempre livre, né? Deixar ela descoberta, não deixar que grude nenhum tecido ali ou nada. Porque isso também pode se tampar aqui, vai deixar o motor mais, vai carregar esse motor de energia, isso aí pode queimar o secador, e vários danos. E não preciso nem falar que tem que deixar longe das crianças, né, gente? Porque é calor, queima, se usar, é errado, né? Não tem que falar que quebra, gente, criança quebra. Também, mas essa aí é cara, né, gente? Vamos falar que é isso, então vamos cuidar. Falar, obrigada, viu? Beijo. Obrigada às lojas Nivea, mais uma vez, por nos emprestar os produtos, tá bom? Doutora, quero te agradecer também por ter vindo, dado todas as informações pra gente. Agora, com certeza, a gente vai usar o secador da maneira correta. Sim, eu que agradeço a oportunidade, né? De fazer esclarecimento às pessoas que às vezes têm muitas dúvidas, né? E eu acho que o programa de televisão, o importante é isso, você fazer esclarecimento pra aqueles que, né, que têm dúvidas e gostariam de saber. Então te parabenizo pelo seu programa também, agradeço a oportunidade, tá? Muito bom estar aqui com você hoje. Foi ótimo, mas ainda tem o Samambaia pra falar, viu? Tá, a gente ainda vai aprender um pouquinho mais da Samambaia, porque eu quero mostrar essa bebezinha aqui. Essa bebezinha aqui, gente, é da nossa colega de trabalho, a Ana. Me fala uma coisa, Laura, essa Samambainha aqui na minha mão, piquitica, vai ficar uma Samambaiona assim? Não. Essa Samambaia que você tá na mão aí é a Mini Samambaia, né? Ela chama Mini justamente por ela não desenvolver tanto como essas outras Samambaias aqui. Ela geralmente é usada mais pra decorar banheiro, né, que é um local úmido, que a Samambaia gosta bastante, apesar de não ter tanta ventilação, é um local úmido. Então geralmente a gente usa isso daí pra decorar pia, colocar na sala, mas principalmente em banheiro, por ser um local úmido. Ela vai crescer mais que isso? Ela vai encher esse potinho aqui? Sim, ela enche, né, mas ela não fica muito proporcional a esse tamanho, né? Ela fica menor, é uma Mini. É um filhotinho de Samambaia. Isso. Agora vamos falar sobre regar a Samambaia, né? Também que é uma dúvida constante, as pessoas estão mandando muito recadinho aqui, perguntando, fala aí com a Laura, como é que eu rego a minha Samambaia? É muito? Pouco? Quantas vezes? Então, a maior dificuldade das pessoas cuidarem da Samambaia é a rega, por quê? Todo mundo acha que a Samambaia tem que regar bastante, pra estar sempre verdinha assim, mas não é assim que funciona. O ideal pra manter a Samambaia sempre assim, bonita, verde, tem que manter o solo sempre úmido. Então como que a pessoa faz pra ver se tá regando certo ou não? Coloca o dedo mesmo, com o dedo aqui na terra. Isso, e sem, se tiver úmido, tá ótimo. Se tiver seco, joga um pouco de água, então não precisa encharcar, nunca encharcar, porque senão apodrece a raiz da planta, né? Então tem que estar sempre mantendo de úmido pra seco o solo, que geralmente é umas três vezes por semana, tá? Então antes de regar é bom pôr a mão e sentir se ela ainda tem uma umidade. Exatamente, se tiver úmida não precisa jogar água. Essa aqui tá, ó, essa aqui eu tô sentindo bem, aqui na terrinha ela tá... É, então. E porque se jogar bastante água, começa a apodrecer, né, encharca muita raiz e aí ela não desenvolve. Então o segredo tá aí, colocar a Samambaia num local adequado, né, e a rega, junto com a adubação, que é o fornecimento de nutrientes necessários pro desenvolvimento da Samambaia. Entendi. E na hora que eu for regar, ô Laura, eu preciso regar as folhinhas dela também? É bom fazer aquele, sabe, tipo um chuveirinho mesmo com o regador pra ela absorver? Ou é só a terra que eu coloco? Não, geralmente as pessoas jogam água na folha também, mas não é as folhas que absorvem, né, os nutrientes necessários. O correto é jogar na terra, né, pras raízes absorverem, né, mas não tem problema jogar, borrifar nas folhas, não, porque vai dar uma hidratada. Tá, agora você falou isso, eu já fiquei pensando, você falou que tem que ser um lugar coberto. A Samambaia não gosta de chuva, então, eu não posso deixar ela num lugar onde bata a chuva, o sol, completamente aberto. É, não, porque ela não gosta de muita água, ela gosta de lugar úmido, arejado, né, então se você... Tem alguns tipos de Samambaia que dá pra plantar, dá pra manter ela no solo mesmo, né, mas tem algumas espécies que não. É planta de varanda mesmo, então? Isso, varanda, dá pra colocar numa sala perto da janela, mas tem que ser assim, desde que o local tenha alguma iluminação, mesmo que for indireta, né, porque até uma meia sombra ela aguenta. Se bater um solzinho da manhã, não tem problema, mas o correto é ter aquela iluminação indireta e a ventilação. Então, se eu quiser, eu até posso ter uma dentro de casa, se tiver num lugar desse jeito. Pode, a gente usa bastante. Eu trabalho bastante com painel verde, né, que é igual o que a gente tá vendo ali no teu estúdio. Ah, aquelas ali. Então, aqui tem uma Samambaia ali, a gente pode colocar em pallets de madeira. Essa aí eu rego todo dia, viu? Então. Mentira. Tem gente que até rega todos os dias, até que não tem problema, mas o pessoal não tem esse equilíbrio. Se jogar água todos os dias, joga um pouquinho, né, só que como ninguém tem muito esse equilíbrio... Isso que é ruim, né, gente? A gente pede pra estar jogando três vezes na semana, né? Que tá bom. Que tá bom, senão você acaba matando a Samambaia também. Mas dá pra usar, assim, de vários tipos, né? Geralmente eu uso mais pra painel verde mesmo. Tá, mas daí tem que ser uma menorzinha, né? Que nem aquela que tá ali de mentira, assim. Não dá pra fazer uma... Não, pode ser até assim também. Também depende, às vezes é um local externo, mas que não bata sol, né? A gente coloca em vazinhos, de cerâmica, vasos de fibra de coco, né? E pendura na parede, fazendo aquela parede verde mesmo. Muito bem. E o bom é que a Samambaia também não é uma planta muito cara, né, gente? Todo mundo pode ter em casa, né? É super acessível e o preço também depende do porte, né? Uma menorzinha, assim, é mais barata, uma maior, mais cara, né? Então tudo varia. Muito bem. Laura, obrigada por você ter vindo. Obrigada a você. Foi ótima. Eu te agradeço. Agora eu vou cuidar melhor da minha. Que bom. Aquela ali, gente, é a coisa mais fácil de cuidar. Vem cá que eu vou te explicar. Essa aqui eu vou agradecer a minha amiga Marcia Gestal. Marcia, um beijo pra você. Porque a Marcia sabe que eu tenho jeito, né, com planta. Então ela me presenteou com essa linda Samambaia da loja Vera Orsi. Que essa aqui, gente, é facinha. Essa aqui, viu, ó, não morre nunca. Morre nunca, só você jogar fora. Ela morre. Gente, eu tô falando uma Samambaia de mentira, né? Quem tá aí em casa pode achar que é de verdade, mas essas plantinhas aqui são artificiais. Doutora, parece de verdade, né? Parece. Olha, bem parecida, mas não é não. É fake, tá, gente? Mas você pode ter uma de verdade, assim como a Laura falou pra você. Eu quero repetir o agradecimento aqui das lojas Lívia, viu? Que me emprestou todos os secadores aqui. Lojas Lívia, muito obrigada pelos produtos, pelas escovas, por tudo, Flaviane. Obrigada, obrigada mais uma vez, tá bom? E você aí de casa tá o quê? Tá esperando a caneca, né? Você já falou, mira, já mandei. Tô aqui, acertei a frase, eu tenho certeza. Olha ele aí, o ganhador. É o David Alves da Cruz, de Birigui. Olá, fotona. Parabéns, David. Valeu, viu? A frase do dia é, cuide do seu cabelo. E o David acertou certinho. Cuide, não é cuide do seu, não. Cuide do cabelo. As três palavras, tá? David, um beijo pra você. Muito obrigada por acompanhar o programa todinho. A produção vai entrar em contato contigo e a caneca chega aí na sua casa, tá bom? Gente, acabou. Acabou, acabou. Uma hora e dois minutos. Espero que você tenha uma excelente tarde, que tenha gostado do programa. E lógico que sempre a gente tá aqui, meio dia e quinze, esperando por você, tá? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Rizinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho